Pessoa dessa soidão, espalho coisas sobre o chão de justiça Camelos devalem os colos a me torturar Popócrapias recortadas em jornadas de flores Arra e rude Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo barás de canhão, é motivo, pois existe um grande vizinho Batatas violetas velhas e sem um cobre brilho Quem ousa e quem sabe Uma camisa de força Pode ver nós Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro E vou me beijar gastando assim o meu bafo Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh